Quando teve a eleição ainda, eu tinha passado na Faculdade Federal de Viçosa, que lá tinha o concurso, o vestibular do meio do ano. Então eu fiz o vestibular no meio do ano na Faculdade Federal de Viçosa em Economia, e passei na faculdade. E aí na época eu pedi para o meu chefe que se não podia me transferir para uma cidade próxima de Viçosa, que só tinha em Ponte Nova na época, e o banco falou que não tinha vaga, não tinha como, eu consegui a transferência. Eu falei, não tenho condição de fazer a transferência, vou continuar trabalhando no banco. Aí quando foi em novembro, eu fui convidado para entrar na chapa do sindicato, e começou a sair o meu nome como candidato. Inclusive o banco recebeu a notificação que eu estava como candidato pela chapa 1. Aí meu chefe me chama, falando que tinha saído a minha transferência. Mas para que eu fosse para a Viçosa, eu tinha que abrir mão de concorrer à chapa do sindicato. E nesse período entre o convite e saiu o meu nome na chapa. E outra coisa que o meu chefe falou na época, pô, Marcolino, tem aqui agora também, está para sair a sua promoção, porque eu já coordenava, mesmo com pouco tempo de banco, eu já coordenava a equipe de trabalho no departamento que eu atuava no numerário. Então ele falou que a minha promoção já estava tudo certa para sair a promoção, mas eu não podia entrar no sindicato. Ele falou, então, se eu não fui promovido até agora, agora que eu fui convidado para o sindicato, que eu não vou nem aceitar a promoção e nem aceitar a transferência. Então não aceitei isso mesmo sem saber se a chapa ia ganhar ou não, porque tudo isso era ainda no processo ainda que a gente estava fazendo o trabalho para a eleição do sindicato. Aí no sindicato eu saí como diretor regional, então eu cuidava do Jabaquara, a gente cuidava de mais de 80 agências. Eu cuidava desde a região da Santa Cruz até o Jabaquara, região da Vida das Mercês Cursino, toda a região do aeroporto, em dia novo, mais o prédio da Conceição, onde eu comecei a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar no Itaú no prédio da Conceição, então eu era responsável pela matriz do Itaú, pelo SESEC do Banco do Brasil, que era a área de compreensão do Banco do Brasil, e mais 80 agências na região do Jabaquara. Então essa era a minha responsabilidade quando eu entrei no dia do sindicato. Depois, até pelo meu trabalho que eu desenvolvia na concentração, nas agências, na formação da chapa depois de 94, meu nome já foi sugerido para ser o secretário de formação. Só que aí o secretário de formação na época era o Sérgio Rosa, que era o nosso secretário de formação. Aí nós tínhamos um debate na formação da chapa, que eu não assumiria na chapa ainda como diretor de formação. Secretário de formação manteria ainda como diretor regional do Jabaquara, até para compor e botar a chapa, mas depois assumiria como secretário de formação. E isso aconteceu já, então, no final do primeiro mandato, no segundo mandato, eu assumi como secretário de formação, fiquei dois mandatos como secretário de formação no sindicato, depois que eu fiz dois mandatos como secretário-geral do sindicato e aí assumi a presidência do Sindicato de Bancar São Paulo-Osássia Região no ano de 2004. Então, eu passei como diretor regional, depois fui secretário de formação no sindicato, secretário-geral e presidente de 2004 a 2010. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.